Bota o carro mais pra trás ali Ah! Beleza, beleza, beleza É muito lerdo Viva na foto, vamos olhar aqui Jesus Oi, chate E aí, gente? Como vocês estão? E aí? Peraí, deixa eu conectar minha caixinha aqui Que ela tá... Conecta aí, meu anjo, mano Nossa, a cor de corda é toda cagada, gente, de rinite Impossível ligar o quê, meu anjo? Liga aí, minha caixinha Não quer deixar eu ligar? Não tô entendendo Peraí, gente Meu Bluetooth tá bugado Tá ligando minha caixinha Vocês estão ouvindo os barulhos da cigarra lá fora? Tá dando pra ouvir tudo Pronto, agora foi Ai, meu teclado Vamos sair hoje? Vamos Ai, gente, que sabor Hoje tem rolê Tá todo mundo na piscina hoje de novo Mas hoje eu não vou pra piscina porque hoje é sábado E eu tô... O inseto O inseto Veganismo, quem é você? É isso, gente O que que eu tava falando? Sua casa... Sua casa... Não, gente, essa casa eu invadi É uma casa que eu tava passando na rua Eu falei Gente, que... Bela casa... Bela casa... É minha... Invadi Agora eu moro aqui Gostaram? Curtiram? Oi, chate Olá, todo mundo Ai, que susto Qual é a chateira? Não, Paulo Não fala assim Não fala assim, cara Tchau Vai ter Jogos Olímpicos? Meus Jogos Olímpicos? Não, provavelmente não Né? Hoje tem vôlei Vocês tão assistindo as Olimpíadas? Realzão? Eu achava que era coisa de velho assistir Olimpíadas Sinceramente assim Pra vocês falando assim Ciro Underline FBC fez 4 meses Obrigada, Ciro, pelos 4 meses Seja bem-vinda Obrigada Obrigada Ai, gente, minha franja tá toda bugada hoje Olha isso Como sempre, né? Minha franja nunca tá no lugar dela Daí eu deixo ela como ela quer Ela é livre Pra ser uma franja de emo Nossa, as abelhas voltaram Ah, não Eu sempre assisto quando tem É legal O Hernani assiste, olha Eu nunca assisti, gente As Olimpíadas Vou ser sincera Sou viciada em assistir você e o Haruki Errou horário, Pri Que horário? Que horário? O que? Eu acordei... Gente, eu já acordei 6 horas da manhã Eu não acordei Ele me acordou Por que você acorda tão cedo, Pablo? Que? Por que você acorda tão cedo? Tô de barriga, bicho Ah... Só assim O Brasil tá com 116 pontos e a Argentina com católica Primeiro live só que eu vejo Olá! O milagre aconteceu A presa faz um live cedo Aconteceu, chat Aconteceu! Ai, eu não postei stories Espera aí Deixa eu postar Avisando o povo Que eu tô online E senão ninguém acredita que eu tô online, né? Que... É aquilo Nossa, tô com uns cabelos estranhos fora do lugar Mas, gente Vamos fazer stories, gente Digam olá pro povo dos stories Que são... Que são esses? Que são... Que são esses? Espera Nossa, esse filtro é estranho Esse também Escolheram um filtro, gente Ai, que bug que dá esse filtro Gente, eu tô na live Venham Gente, eu amei Olha como ficou Eu botei esse filtro aqui, né? Ai, quando eu apontei pra vocês Bugou tudo Ai, apareceu eu ali, ó O bug! O bug! Pera aí Deixa eu escrever aqui Agora eu vou botar o link Pronto, gente Pronto, gente Agora eu tenho que ficar olhando se o Instagram vai postar Porque às vezes eu boto stories e o Instagram posta Bruta com 19 pontos e a Argentina com 15 São realmente... Liga aí, Pabllo Liga aí, a TV Cadê o controle? Ai, que jo... Que isso? Gente, olha esse brinquedo de criança Que vibe É um violãozinho Aí você bate assim, ó Aí ele dá um... Faz um som É um violão O som dele é igualzinho de um violão Ai, tá cute Põe aí pro chat ver Olá, chat do Instagram Não gosto de você... Que isso? O que o chat quer ver? As Olimpíadas As Olimpíadas? É, eles têm... Eles são boomers Respeita, respeita Respeita que o chat é boomer Deixa eu arrumar aqui, gente Pera Minha franja Olha isso Parece um triquito Tudo descabelado Onde você tá? Eu tô numa casa... Paulo, onde a gente tá? É uma casa que a gente invadiu, não é? Isso A gente tava passando na rua Aí a gente veio pra essa cidade aqui de brasileiros Aqui, onde a gente tá Olha lá, gente, as Olimpíadas Meu Deus, parece aquela criança do meme Que tá pegando fogo Ela fica assim atrás Olha gente, para de dar falso ghost aí Que pareça dessa Fica dando gank falso Tem que tirar esse negócio aí Aí quando o povo dá lento de verdade eu não vejo É, ela tá representando o Japão É, Japão Que lindo, aonde, gente, que é lindo Olha só Deixa a janela aí, Pablo Eu vou desligar a caixinha, gente Olha lá, gente Os pelas da puta Ai, os negócio de drone Mano, tava dando pra ver lá da casa do Thiago Quem é Thiago? Aquele menino lá, caralho Que a gente conheceu no Nichome Ahn Eu gosto de Thiago Tava assada Ai Dá ban, né Mostrar as Olimpíadas Eu não sabia que dava ban Deixa aí a musiquinha passando Dá ban Essa menina que tá segurando a tocha Ela é uma americana japonês Tipo, a mãe dela é japonesa O pai dela é... Não, não é americano não É haiti, acho Haitiano E ela é a maior Tenista Ela joga tênis Do Japão É, Japão Engole essa Engole essa Engole essa Aí o Japão teve que engolir Amei Aí ela tá representando o Japão, gente Quando que isso aconteceu, entendeu? Só pra gringo ver mesmo Tô me sentindo assim quando eu era pequena E vi os jogos na casa da minha avó Então Pra mim Olimpíada Aquele outro Como chama Copa É... Eu vi o mesmo no chat Eu achei que era ele Pra mim essas coisas me lembram Quando você era criança Tava na casa da sua avó E tava todos os seus tios Sentados no sofá assistindo E você criança tipo Sabe? Que inferno é esse, gente? Pra mim é coisa de velho assistir Olimpíada Nossa Oxe Por que que tá escrito em português ali? Tem TV brasileira aqui? Que? Mano O Paulo tá com fone de ouvido toda hora que eu falo com ele Fala Que? Que áudio! Paulo Escuta Escuta Me escuta Fala porra Tem TV brasileira aqui? Não, não tem bicho Por que que tem em português? Isso é YouTube, carai Ah, tá Eu achei que era TV Eu não tô acostumada com essa tecnologia De botar YouTube na TV Ai, que música é essa? Sinceramente não gostei da trilha sonora Vamos tirar A trilha sonora péssima Parece um filme da Disney antigo, sei lá Não Teve Goku e Pikachu Teve? Não, mentira O Brasil ganhou o primeiro set Ei Coloca na Record Não tem Não tem Record aqui, gente Gente Os velhinhos Eu ouvi o povo falando que foi bem chato a abertura Segura o catarro, amiga A gente tava fazendo uma live no Instagram Ah, não vou contar pra vocês, só quem foi Tava Minha primeira vez na live da Prisa Oi Ai, é dez Aqui é dez da manhã Gente, pelo amor de Deus Vocês estudam tanto pra quê? Viu? Viu o que não ter aposentadoria faz? É, não ter aposentadoria faz Você tem que ir nas Olimpíadas ficar lá Tô vendo a Naomi colocando o negócio ali Não posso mostrar pra vocês Como é que eu levo o banco? Não tô entendendo O que que você não tá entendendo? Mesa de bebê? É que essa casa que eu invadi tem uma criança, aparentemente Eu também gostei Mas eles vão colocar quem? Que outro atleta do Japão? É tão famoso e tão bom no que faz Não tem coração Que isso? Obrigada King Benaya deu sub Obrigada Obrigada King Benaya pelo sub Obrigada Obrigada Seja muito bem-vindo A Namaki me fez beber Está bêbada Cadê a tia Marilda? Eu não posso mostrar agora Porque ela... Ela tá num... Numa posição ali fora Tomando sol Que não pode dar banho, eu acho Precisa vai nos levar pra passear Hoje vamos passear Eu tô só esperando o Haruyuki Que o Haruyuki foi tomar banho Aí ele tá ali, entendeu? Fazendo o show dele Vamos lá ver Será que a live cai? Eu não sei se a live cai se for ali Mas vamos lá Ele tá fazendo um show no banheiro Vamos ver se ainda tá rolando o show do Haruyuki Depois a gente vê o show da Katy Perry Acabou Provavelmente Pera Tá caindo? Harulindo Eu ouvi dizer que você tava fazendo um show Eu tava Vocês ouviram? Eu não ouvi, infelizmente Tava vindo aqui pra participar Mas acabou Acabou o conserto Acabou o conserto, gente Quem quiser comprar ingressos pro próximo É só o da Samy Não caiu? Ai, que tudo Gente, o que tá acontecendo? Hoje tá funcionando Tá no 4G, será? Não sei o que rolou Qual foi a melhor abertura de Olimpíada, Paulo, na sua opinião? O quê? Qual foi a melhor abertura de Olimpíada? Nossa, baby Você acha que eu vejo isso? Quem que vê isso na sua casa? E eu não tenho coração Obrigada! Lucas Olimpíada Olimpíada Caguei Eu também Entendeu? Isso aí é mal uso de dinheiro público Isso aqui que chama Olha, olha, olha Vai, vai Mal uso de dinheiro público E você rouba Oi, lacrou, lacrou Lacrou Fazer estádio para não ter público a cor do estádio Vai tomar um chute também Maluco E depois eles vão usar pra quê esse estádio? É sobre O som do tabu, ó Escuta Vocês já viram chat Que na China Um monte de estádio que fizeram lá para as Olimpíadas O cara das quatro está abanconado hoje em dia Ó Ninguém usa É chuteira O som do tabu quebrando, gente Lacrou Lacrou, lacrou Chat, às 11 horas Vai ter jogo do Brasil E daí? De vôlei Do Douglas Nossa, olha que bom Que é isso? Tipo, é um canal de live no YouTube, né? Aí colocaram o jogo assim para não pegar o negócio, entendeu? Ai, será que eu posso mostrar? Gente, olha o jogo ali, ó Olha o ângulo Tá assim, ó O Brasil venceu a primeira Que incrível Ai, olha ali, fofoca ali Abaixa, abaixa, abaixa Deixa eu olhar ali, ó A junogueira Bota, bota, vamos ouvir Ah, não É de uma semana atrás Estou defasado Gente, eu tava vendo a fofoca da junogueira Eu não O Haru O Haru Não queria expulso E aí eu fiquei chocada Que ela tá toda profissional Gente, as fofoqueiras, olha Tá dando lucro Gente, ó, você que faz faculdade O que você tá fazendo na sua vida? Vai fazer vídeo de fofoca, meu anjo É, mas Big Angel Vai transmitir a Olimpíada, sei lá Vai transmitir a Olimpíada, sei lá Big Angel Eu amei a sua maquiagem Gostando Gente, vocês sabiam que agora nas Olimpíadas tem skate? Mentira Gente Uma menina tá representando o Brasil Tudo Tudo pra mim Não sabia não Skate Skateira Skate estreia nos Jogos Olímpicos em Tóquio Nossa, esse maluco tá na CNN, bicho Já tá louco São Paulo Isso não tem aqui O povo buzinando assim, tipo, pra... Porque tá feliz que o Brasil ganhou, o povo sai buzinando na rua Aqui você nem fica sabendo que o Japão ganhou, viu? Não tem curva Não tem nada Caraca, ele tava andando skate com dois meses Skate foi marginalizado por parte da sociedade Mas hoje em dia Sério? Eu não sabia disso Na moda, amigão Gente, porque que skate era marginalizado? Eu não tô sabendo disso aí Ficava assim Eu não sou desse nicho E falando porque que é coisa de vagabundo, caralho Sério? Gente, que absurdo Imagina que ir pra ajuda ou é coisa de vagabundo Porque... Quando que vagabundo e algum esporte se entrelaçam ali? Gente, tô chocada? É a passada Menina, você é de São Paulo E daí? O que você quer dizer com isso? Isso é um ataque? Ô, Frisa, vira a câmera pra lá, velho Não quero uma parcer não Você é uma parcer muito Ela tá ali na porta Ela tá ali na porta Ela tá ali na cozinha Parece um velho reclamando O Paulo, né? É E você parece um velho comemorando Mas o Brasil ganhou Só falta sair na rua buzinando de carro, gente Só isso, falta Oi, estrelinha, a Nath tá te cobrando live no Whatsapp. Ah, Paulo, vai lá, estrelinha. Natizeira, bora então. A Nath tá aí? Gente, a gente tava vendo uma entrevista com um menino, um japonês, que ele tem 13 anos e ele era atleta de quê? Como é que chama aquele negócio que a pessoa é um trampolim assim, aí a pessoa pula daquilo na piscina? Na trampolim, bicho. Na trampolim que chama? É um bagulho que você faz assim e aí você pula na piscina fazendo pirueta. Como chama isso? Lá de cima, assim, que é mó alto, chateira. Ele é piscinista. Nada sincronizado. Mergulho sincronizado. Não, mergulho sincronizado não. Salto ornamental. Mergulha... não, não é mergulhador. Salto ornamental. Acho que é isso. Confira, chate, confira. Nada é dor. O Hernani tá falando que é salto ornamental. O Hernani sabe tudo, ele assiste as Olimpíadas. Salto na vara, chate. É salto ornamental. Aí o menino tava dando entrevista quando eu fiquei com uma dó. Ele começou a chorar. E sabe aquele choro de dor? Aquele choro que você fala, caraca, essa pessoa, tadinha, né? Dá um abraço aqui. Ele tava chorando, falando assim que ele não gostava de pular das varas lá pra piscina porque ele tinha medo. Ele falou que ele tinha medo daquilo. Só que ele era muito bom, ele é o melhor do Japão nisso. E ele tem 13 anos. Nojo. Amigo, era absurdo o menino chorando. Que? Ai, você tá falando do copo? O Haru soltou ali um, que nojo. Eu achei que era um comentário sobre o assunto. Enfim. Aí, gente, ele começou a falar chorando assim, Eu tenho medo, não gosto, mas tem muita pressão em cima de mim. E aí eu tenho o que fazer, não sei o que, porque ele é tipo o melhor do Japão. E o menino fazendo um apelo ali, tipo, alguém me salva. Aí a matéria... Sabe quando a matéria começa a falar por cima da pessoa? Aí a matéria... Ele ama o que ele faz, ele está muito feliz. Choros de emoção. Aí eu fiquei assim, gente... Será que eles conseguem enganar as pessoas mesmo? Tipo, você acabou de ver o menino chorando, falando que ele não quer fazer aquilo. Que ele tem medo. Ele basicamente estava falando que ele era obrigado a fazer. Basicamente. Tipo, eu não quero, eu tenho medo, mas eu estou sendo obrigado. Porque eu sou bom nisso. E o resto... Ninguém é bom aqui nesse país, só eu. Que ele é o melhor do Japão. Só eu sou bom aqui nesse país, ninguém mais. Então não tem quem me substituir. Eu estou sendo obrigado a fazer um negócio aqui com 13 anos. É tipo você com as lives. É tipo você com as lives. Eu saí nessa live também. Vai acabar com a sua... O que você está fazendo aqui, Pablo? A live não é só... Aparecer na sua live você não aparece, né? Janteira! Obrigada! Luiz, obrigado pelos dois meses, amigo. Muito obrigada! Vamos sair na porrada então, Toró. Vem aí. Deve ter cheiro no pau, bicho. Nossa, será que não tem minha cerveja de manga? Não, bicho. Como não? Você tomou? Não, Prisola. Já duas? A Cintia trouxe duas. Ela tomou uma, você tomou outra. Ela não tomou, não. Ela estava tomando. Então ela tomou. Olha esse ângulo, gente. Gostaram? Voz de marombeira por quê? Não é voz de marombeira, Toró. Eu estou com gosto. Ela falou de Haru. Nossa, amigo. O Haru fica falando... O Paulo quer dizer e fica falando... E aí, chateira? Eu fico com vontade de dar um soco na cara dele. Como é que eu faço para lidar com isso? Não tem que fazer. Não, como é difícil. Não tem que fazer. Não tem que fazer essa doença. Que ódio, sabe? O Pablo está fedendo. Fedei um cacete, tomei banho de manhã. Beleza? Mano, ele me acordou para tomar banho, vocês acreditam? Você estava tirando churrasco, velho? Ele me acordou falando assim... Você está fedendo. Pior que eu estava mesmo. Meu cabelo ainda está com cheiro de churrasco. Porque eu não lavei, ó. Cheira. Tá um pouquinho mesmo. Tá um pouquinho. Mas eu estava defumada. Porque ontem à noite a gente fez churrasco. Você podia ter feito live no churrasco, Pablo. Pablo churrasqueiro. E eles vão fazer hoje de novo? Não, graças a Deus. O Pablo pegou, falou para fazer churrasco e ele foi dormir. Ele e o Haru. Foram para o quarto dormir. Eu dormi super. Gente! E você acordou e não dormiu mais até agora? Não, eu dormi de novo, amiga. Eu estou com sono atrasado. Entendi. Segundo o Paulo, acumula sono. Acumula sono. Depois de uma idade, acumula mesmo. Ai, o que é isso que você está fazendo essa poção? Quero saber. Ai, não acredito que foi bom. Ai, que sabor. É água com gado, limão só e minhas vitaminas. Só as vitaminas? Deixa eu ver o que você toma. Vitamina B. Ele toma complexos B. Vegetariano. Vitamina B, ômega 3 e... Vitamina K. O Haru parece que eles veem. Cuidando da depressão, né, gente? Gente, o Haru não está parecendo Thiago York. Duas de cada? Essa aqui é tipo vitamina completa, sabe? B12. Ou sub. Ai, eu quero, vou comprar. Obrigado pelo sub. Se você não toma, eu compro destilo. Mas a gente tem que tomar, amiga. Que ódio! Eu não vou saber o tamanho disso. Obrigada pelos beats. E essa daqui é ômega 3. Vegano. Que passada. Como é que faz? É com algas? Olha, gente. Foca a câmera. Daphne, eu quero dar. Ai, desgracenta. Eu não quero focar. Ai, eu não agradeço o sub. Obrigada, obrigada pelo sub, Daphne. Haru, zãozão. Tudo bom? Deu bem. Mamãe, vamos passear, por favor. Obrigada pelo serviço. Gente, eu não sou mãe de ninguém, tá? Se eu não me respeito, que eu não tenho idade pra isso. Ontem estavam perguntando se eu não queria ter filha. Eu falei, ah, não, obrigada. Nossa, amiga, uma pessoa que falou... Falou o que, amiga? Que isso? Obrigada! Obrigada, Dory! Obrigada pelo sábio, amigo. Ontem uma pessoa falou assim no chat. O que que o Paulo... O Paulo não... Como que a pessoa falou ontem? Foi alguma coisa assim, tipo, se o Paulo não pensava em me trocar por outra pessoa, porque eu não quero dar um filho pra ele. Meu Deus do céu. Falaram... Eu fiquei, gente... Deu para essa pessoa. Eu espero que os mods tenham dado, né, mods? Vocês estavam dormindo. Hype! Gente, estamos no hype! Que tudo! Estamos no nível 2 já! Como assim? É... Obrigada, gente! Turo! Como eu não tenho idade, minha mãe me teve com 24... É, mas a sua mãe vivia em uma outra época, né, meu anjo? Você quer ter filho com 24 anos? É sobre... Além de eu não ter idade, gente, eu não tenho psicológico. Eu não tenho... Meu Deus! Obrigada pelo... A Ruzels apresentei o Telskers. Obrigada! Obrigada pelo que a gente sabe! Obrigada, amigo! Prisa vai na rua passar vergonha. Vamos, gente! Vamos! Qual o problema? Qual o problema? Eles estão usando o carro agora. Como assim? Ah, para tampar ali? É... Entendi! Entendeu? As coisas acontecem no seu tempo! Cada um faz as suas coisas! É isso! Lacrou! É isso, galera! Se vocês quiserem, gente, sustentar um filho para mim, aí eu posso ter um filho para fazer um canal no YouTube para ele e no Instagram também e ganhar dinheiro com a criança! Brincadeira! Brincadeira! Marcelina fez cinco meses! Obrigada, Marcelina! Cinco meses! Oi, Pabllo! Oi, Garô! Tomem banho, seus cheirosos! Oi, Garô! Hoje é sábado, está todo mundo banhado aqui! Ninguém está defumado mais! Eu estou um pouco ainda! Porque eu preciso de uns três banhos para tirar! Mas está aí! Você não cuida nem de você sozinha! Mas, pera! Youtuber que tem filho, não tem filho para cuidar do filho! Tem filho para fazer dinheiro! Daí você contrata uma babá! Uma publi! Usa a criança para tirar foto, para fazer umas publi! E deixa lá com a babá, sabe? Se possível... Né? Deixa com a vó! Brincadeira! 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 Estamos... 56% do nível 2! 56% mais dois subs... A gente vai para o nível 3! O que é isso que você botou aí? Para! Na TV! Está no automático! Melhorou! Quando vocês vão sair? Não sei, gente! Estamos aguardando! Ah, não! Cortou o Kingarau! Não é! É que quando é com Donate, ele é mais curto! Aí quando é com... Beats, ele é mais longo! Ui! Ajudem no hype! Sente! A gente não deixa o hype morrer! Eu queria, gente, comer... Comidas... Doces brasileiros! Nossa! Eu estou lembrando do brigadeiro de ontem! Gente, ontem a gente comeu um brigadeiro de churros! Vocês já comeram um brigadeiro de churros? Vamos na loja de açaí! Não vou mais lá não! Nunca mais! Que loja? Nunca mais a gente vai na loja de açaí! Por quê? Porque você viu quanto custa um açaí lá? Gente, o preço que a gente paga em um copinho de açaí... Dá para comprar um tubão enorme de açaí no mercado! Um tubão? Assim, é uma delícia! Não vou mentir que eu açaí deles é uma delícia! Mas é muito caro! É muito caro! Eu prefiro gastar aquele dinheiro com... Com o quê? Com drogas! Com drogas, gente! É isso! Prefiro outras drogas! Ai! Obrigada, Arunzão, pelos beats! Obrigada, amigo! Gente! Ah! O hype foi com Deus! Adeus, hype! Obrigada, chatiquinha! Ajudando o hype! Vamos sair! Tem que fazer... Que isso! Como funciona essa mensagem de voz? Você junta pontos... Aí você consegue comprar mensagem de voz com os pontos! do Castianilda, aqui do canal! ... Ai, gente! Esse povo, sabe? Que povo, Arunzão! Ai, sem consciência de classe! A mulher colocando no TikTok, colocou... Como aposentar seus filhos aos 18 anos! Ai, se você, por 18 anos, depositar 298 reais em uma conta, sei lá, poupança... No final, vai ter 200 mil reais! Mas quem que tem dinheiro pra colocar 300 reais por mês pro filho? Tem que pagar a escola! Tem que pagar a escola! Tem que pagar a conta da NET, gente! A conta de luz que já tá pra cortar, sabe? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tem que pagar 100 mil reais pra colocar 300... Você sobar 300 pra colocar pro seu filho? É o povo rico, né? A riqueza! Mas é engraçado! É tipo um zoológico, assim, você vê o TikTok de gente rica... Instagram, essas coisas de gente rica que não tem consciência das coisas... Ou tipo o Felipe Neto que chega assim... Não entendo como que não tem um youtuber ainda bombando! Meu anjo! Tipo, como se fosse tudo fácil, sabe? É engraçado! Eu acho que é um evento! Amigo, vai chover mais tarde! Nelipe Feto! Nossa! Vocês viram! Ai, gente! Eu achei assim... Tipo, tem umas coisas que ele falou naquele tweet que tá certo! Mas tem outras que é tipo assim... Como assim você não entende, meu anjo? E a minha tem coração! Ai! Obrigada! Iago, mago, deu o sub! Obrigada, Iago, pelo sub! Muito obrigada, amigo! Seja bem-vindo! Obrigada! E a minha tem coração! Obrigado! Jean! Jean, Underline Maia, Underline, campus, deu o sub! Jean, obrigada pelo seu sub, amigo! Seja bem-vindo! Ô, louco! Ô, louco! Thank you! Você fez quatro meses! Obrigada! Oi, thank you! Obrigada pelos quatro meses, amigo! Seja bem-vindo de volta! Uh! A gente vai sair quando bater quantos anos, pessoal! Ó, o Paulo falou que a gente vai sair quando bater quantos, Paulo! Eu tô te perguntando! Eu te perguntei! Ditoral! Que ela sai passando um pro outro! Ai, eu não sei, gente! Olha o combo! Crescer no YouTube é muito difícil! A pessoa tem que ter... Não! Não tem que ter... Assim, as pessoas que tem sorte no YouTube são raras exceções! E a minha tem coração! Obrigada, Hinata! Hinata deu o sub! Obrigada pelo sub! Seja bem-vinda! Obrigada! Obrigada, amiga! Nossa, velho! Eu odeio esse negócio! Falou que tem que ter sorte! Quente perra e canta uma música ai! Pica pau 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 pau! Cadê o pica pau ca 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 ca? Eu quero saber um youtuber de vocês que postou um vídeo, um vídeo bem bosta e teve sorte! Explodiu o vídeo! Ele ficou bravo! Vocês não falam assim! Ele ficou bravo! Não é sorte, bicho! Ele ficou bravo! Não existe sorte não! É que nem quando... Não tem sorte, gente! É que nem tipo, você vê um... sei lá, um médico bem sucedido! Você fala, ah, ele teve sorte! Ah, médico não! Porque médico também precisa ser médico! Sua família tem que ser rica pra pagar pra você, né? Então é um pouco de sorte! Você vai ter nascido rico! Mas é isso, gente! E eu metei o coração! Obrigada, biscoito! Biscoito, um derlino, um derlino e peixe deu o sub! O Paulo chuta sortudo, gente! Eu chuto sortudos! Ele chuta! Ele chuta! Ele chuta! Eu chuto com gosto, velho! O Paulo chuta sortudos, gente! Não falem isso! Mas, gente! Nada é sorte, entendeu? Assim, pra pessoa crescer no YouTube... Ela tem que... Primeiramente, ela tem que ter... Como fazer o conteúdo dela! Ou ela tem que ter, no mínimo, um celular bom! Com uma câmera boa! Que ela consiga gravar vídeo e editar! E ainda assim, até ela fazer sucesso, entendeu? Eu tenho... Tem duas pessoas que eu tenho muito como exemplo, que é a Camille Ramos! Vocês conhecem ela? Ela é tudo! A Camille Ramos e a Doarda! Que elas bombaram muito, muito, muito no YouTube! Só que... Até chegar o momento delas bombarem... Elas faziam... Elas faziam vídeo, tipo, 5 anos, sabe? Desde que elas eram criancinhas, elas faziam vídeo no YouTube! Só foi bombar, tipo, quando elas já estavam... Adultas, assim... A Camille é perfeita! Ela é muito engraçada! Eu amo a Camille, gente! Ela é tudo! A Doarda é top! A Doarda também! É muito legal! Mas assim, é isso, entendeu? Então não é sorte, né? Meus anjos! O TikTok é sorte! O TikTok é sorte! O TikTok é sorte! Porque o TikTok... Você tem que saber jogar com algoritmo! Mas é o que o Felipe Neto falou! O algoritmo vai te jogar pra frente, mas você não vai ter público fiel! Exato! O TikTok é sorte porque você consegue ganhar muito seguidor lá e muita visualização! Mas como o Haru e o Felipe Neto também falou, você não consegue ter seguidor fiel ali! Porque é muito superficial o TikTok! Tipo, as pessoas te saem porque elas querem ver sua dancinha! Ou elas querem ver você sendo bonito! Elas não vão querer ver seu canal do YouTube! Se você for no TikTok que também é youtuber! É muito raro! É muito raro! A não ser que seu canal do YouTube for muito legal! E olha lá! Concordo com o Paulo! Dizer que a sorte é desmerecer todo o trabalho! Exatamente! Exatamente! A pessoa tem todo um planejamento, entendeu? É tipo um Instagram! Não! Instagram não é igual o TikTok porque lá as pessoas fazem stories, por exemplo, já é uma coisa que deixa as pessoas mais reais e já é mais intimista, sabe? Então tem a parte das fotos, tem o rios, que é uma coisa mais superficial, só que tem o IGTV, que dá pra você falar sobre assuntos mais profundos! Eu criei um vídeo no YouTube, e tem o IG stories! Depois olha o Instagram da Seude, do Red Velvet, mas como que é o Instagram dessa menina? Eu olhei rápido e pensei, a Prisa deixou o cabelo grande! Ai, socorro! Prisa, você já fumou maconha? Gente, eu sou cristã! Que cristão não fuma maconha? Eu não sei o que o Instagram tá tentando fazer, mas eles estão criando a própria falência! Gente, pelo amor de Deus, sabe? O Instagram! É porque assim, o Instagram e o YouTube, eles estão desesperados pra bater o TikTok, porque a nova geração... Gente, a Aina, ela é TikToker! É muito fofa, porque ela para assim e ela começa a dançar! Sabe? Aí eu fico, gente, que legal, né? Olha só como que o TikTok influenciou as pessoas! Aí o Instagram e o YouTube estão desesperados agora! Como assim, Toró? Criar post do top do TikTok! Ah, que legal! Precisa fazer uma pose pra eu te desenhar? Mas gente, o TikTok é mal legal, sabia? Eu adoro! É que eu não entro muito! Eu não entro muito, porque se eu entrar lá eu não saio mais! Ontem eu dormi com a cara no celular, assim... Vendo o live, na verdade! Aí eu dormi assim, ó! Nossa, o TikTok é uma coisa que eu não consumo! Eu já tentei! Amigo, eu adoro! Olha o TikTok japonês! Você não se perde, né? Não! Eu fico horas no YouTube dentro de fofoca! O que é que eu gosto de ver? Eu sou um abraço! 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 É lá, não! Vocês não entenderam? É assim, ó! Tem esse sabonete aqui, no Japão! Que quando você... Ele é aquele sabonete que sai em espuma! Aí quando você bota a mão, ele sai uma florzinha na sua mão! Aí a menina, tipo... O TikTok dela é tipo assim, ela sendo influenciada pelo TikTok! Entendeu? Esse é o pensamento por trás do vídeo dela! Aí ela viu... Mostra esse vídeo e depois mostra ela indo correndo comprar o sabão! Aí quando mostra no espelho ela pegando o sabão com a mola, já tinha passado o sabão na cara inteira no braço inteiro! Cheio de florzinha assim no corpo inteiro dela! Tive que explicar o conteúdo do TikTok que o chat não entendeu! Meu Deus! Ai, eu adoro, gente! Só que pra mim aparece muito... E abre meu coração! Obrigada! Raul, tique 45, deu o sub! Obrigada, Raul, pelo sub! Obrigada, amigo! Muito obrigada! Gente, é assim... Tem várias coisas no TikTok, entendeu? Tudo depende do que você assiste, que algoritmo é algoritmo, né? Eu assisto muito vídeo de gato, então olha o que aparece pra mim! Um gato brigando com uma chita! É uma chita esse? Esse é o conteúdo que eu gosto de consumir! É na Rússia, claro, né? Que é lá que eles tem esses links, assim... O que mais que tem? Tem vários, sabe? Tem um que é informativo. Pra mim é meio aleatório, na real, porque eu não vejo muito TikTok. Eu gosto, às vezes. Mas eu não entro muito, porque senão eu não saio mais, entendeu? Tipo agora. Eu não consigo mais sair. Acabou pra mim. Acabou a live. Vou ficar aqui, ó. No TikTok. Vou fechar a live pra ver TikTok. TikTok do gato batendo na mão do ser humano. Cadê o lésbico? Os culturistas. Ai, eu amo esse. Eu amo. O Stan tem tiktok? Tem. Eu conheci o Stan no tiktok. Foi o primeiro lugar que eu vi ele. Mas ele não faz mais, eu acho. É, ele não faz mais. Mas ele fazia. Daí ele tem vários tiktoks legais. Ele começou fazendo em japonês. Só que ele disse que ele começou a tomar muito hate dos japoneses, porque ele falava muito sobre xenofobia e sobre preconceito no Japão. E daí ele levava muito hate. É um ponto que começaram a descobrir onde ele morava, ameaçar a família dele. Aí ele parou de fazer conteúdo em japonês. Começou a fazer em inglês. Mas olha os tiktok dele. Alô, amigo. Alô. O que você acha que se eu furar o meu nariz? Com aqueles negócios de colocar brinco, não foi dar ruim? Vai. Vai? Vai. Ai, eu vou me enxergar fazer esse errado. Deixa eu ver se eu acho algo japonês dele. Ela furou e não foi, ela tem que furar de novo. Ai, então. Olha, esse aqui é famoso. Viram um tiktok, inclusive. Uma japonesa. Ai, falaram assim. Falaram assim pra ele. Imagina um garoto tentando ser uma garota. Porque ele sente... Pera. Imagina um garoto querendo ser uma garota porque ele não consegue uma namorada, basicamente. Os comentários que ele recebia. É uma cara de merda, velho, que tem essa história. Ai, ele tá respondendo sendo, tipo, grosso, sabe? Vou até apagar. Você tá com cara de merda nos stories, Paulo? Tô, mano. Olha esse filtro. Gente, olha isso. Pera, eu não quero focar. É isso, galera. É isso. Deixa eu fechar o tiktok antes que eu não consiga mais sair dessa rede tóxica. Eu vou te mandar no... Ansiosa... O quê? Vazou o preso sem fio. Manda essa foto pra mim, Paula Toró. Começou, começou. Gente, então tá, vamos lá. Quando bater... Eu vou mandar configura como um cyberbullying. É, configura como um cyberbullying, Toró. Daí eu posso processar vocês. Gente, olha isso. De ficar na piscina, ó. Meu braço. Minha perna. Minha perna. Vamos abrir live agora, tá bom? Nem esse horário de live. Quem quiser colar, arrasta pra cima. Arrasta. Sai de casa. Quando bater 20 subs, a gente sai de casa. Bora. Já pensou em morar na rua, Teresa? Não, tô com a olhada, essa pergunta. Vamos, Pablo. Nem esse horário de live. O que é isso? Gente, vou dar ban aqui em todo mundo do chat que tá falando pra ir pra live do Paulo. Pera aí. Nossa, que thumb legal que a Twitch colocou na minha live. Obrigada, Twitch, pelo incentivo sempre. Muito obrigada. Grata. Grata, grata. Cadê? Gente, cadê? Não tá aparecendo pra mim aqui, chat. Cadê? Deixa eu dar ban em todo mundo aqui. Pronto. Bate mais alto que daqui. Eu não te escuto. E eu me tenho que nascer. Obrigada pelo sub. Codinho 4, estendeu o sub. Obrigada, Codinho, pelo sub. Obrigada, Crack. Esse Crack presenteu o Mase 45. Obrigada, Crack, pelo giftção. Gente, o Crack tá dando um sub aí no chat. Obrigada. Que bonitinha a roupa da Comissão do Brasil. Cadê? Deixa eu ver. Nossa, mas levaram 4 atletas só. É, deixa eu ver. A roupa do Brasil. Você achou bonitinha? Achei. Essa vibe. Usaria. Você usaria? Porra. É verdade, é a cara do Paulo essa roupa aqui. Estão vestindo de floresta amazônica? Nossa, a qualidade do celular é muito ruim. Gostou, Paulo? O barato sai caro, não é, Paulo? O barato sai caro, bicho. Raro, o Paulo quis pagar barato no celular. Ai, agora tá aí, ó. O barato sai caro. Eu falei. Eu falei. Mas, Paulo, são 13 mil ienes jogado no lixo. Não é jogado no lixo, não, Crack. Eu tenho 5G esse celular aqui. E dá pra usar pra quê? Pra reclamar. Pra reclamar. Criança, que horror esse filtro. Porra, você tá morrendo. Amigo, você é muito... Amigo, você ficou lindo nesse filtro. Eu não sou fóbico. Vocês dois são... Você que é pobre fóbico, Paulo. Você fica se passando de pobre aí. Só pra ganhar empatia do chat. Você já lançou chat de pobre aí? Ela chamou você de pobre. Opa! Obrigada! Izzy, tá aqui presenteu o Sun Kicks. Izzy, obrigada! Obrigada, Izzy! Muito obrigada, amigo. Fala que o sub. Gente, ó. Três sub e a gente sai. O chat tá sedento. Eles não aguentam mais ficar em casa. Tá todo mundo falando que quer ir pra rua. Que isso, gente. Vai pra rua mesmo. Vai pra rua. Você sai, entendeu? Com que esse governo... Você quer ir pra rua? Vamos! Amigo, meu irmão. Que isso? Que se eu sou esse que você tá soltando, amigo? Tá bem? Eu tô, minha irmã. Ai. Vai, gente. Olha. Colab. Hoje a gente colab com o senhor... Com o MC. Com o MCJ. JC. Meu Deus do céu! Gente, pelo amor de Deus, gente. Se vocês querem ir pra rua, façam isso agora. E tirem o 17 da minha tela. Por favor, gente. Tira o 17 daí, gente. Alguém? Gente, alguém tirou o 17 daí, gente? Faz alguma coisa, Anitta. Cadê você? E se craque presenteu o Gabriel Comunista. Gente, o Gabriel Comunista. Obrigada, tem que começar. Obrigada, amor. O último dele me deu sub. Amigo do céu. Tava o 17 na tela e o Easy Crack deu sub. pro Gabriel Comunista pra tirar o 17. Obrigada, esse craque. Obrigada pelo gift sub. Obrigada por salvar a gente desse do 17. Finalmente alguém fez alguma coisa. Gus, obrigada também, amigo, pelo seu primezinho. Seja bem-vindo. Obrigada. Celular, desse aqui comigo. Obrigada. É da tia Prisa. Da Prisa. O que que é meu? Esse eu gosto. Gabriel Comunista e gostou. Capinha? O comunismo vem saber abrir. Gente, um sub, hein? Se prepara, Pablo. O que? Pablo e Haru. Pra gente sair. Preparem seus cursos. O Haru tá morrendo aí. Tia Prisa. O que é isso? O Toró me respeita pra na sala. Tô bebendo água, gente. Tô me hidratando, tá? Se hidratem vocês também. A Bibi ia assistir aquelas youtuber milionárias, né? Mimim. Verdade, gente. A sobrinha do Haru, ela adora assistir youtuber. E ela não assiste desenho. Ela não assiste nada. Fora youtubers mirins milionárias. Que compram aquelas bonecas de mil reais no Brasil e ficam mostrando. Sabe? Água cura a depressão. Cura, gente. Eu tava com depressão, tomei uma aguinha com limão, passou. Eu aprendi com o Fiuk. No meu bebê. Ele é médico. Bota um desenho. Eu não fiz. Olha lá. Não adianta mais. Eu tô com pedra. É, galera. É isso. O que foi, bebê? O que foi? Tá guardando, gente. Tá guardando alguém dar um sangue pra gente completar 20 quantas bebo meia água. É isso. É isso. É seu conteúdo. Tá guardando. Salve a Rioffi com fez dois meses. Oi. Ele prisou muito. Sua fã pode mandar salve. Salve, Strobeli. Obrigada pelo recebimento. Eu não tenho graça ainda. Tudo. Fenrir o Zero fez banho e deu sub. Obrigada, Fenrir. Obrigada pelo sub, amigo. Vem cá, papai. Muito obrigada. Ela tá brigando com as meninas ricas do vídeo do YouTube. Essa que tem que ser. Tem que chutar o zíper. E abre teu coração. Giovanni, deu sub. Obrigada, Giovanni, pelo sub. Obrigada. Obrigada, amigo. Muito obrigada pelo premizinho. Seja muito bem-vindo. Tá na minha bolsa. Vamos? Já batemos vinte e dois sub. A doce, a gente pode pegar o carretário. Oi? Eu sei que pode tirar o carretário. Fazer o quê? Carro. Acho que pode. Mas é a um dos dois, sem perguntar. Eu tenho um amigo. Vai lá com a sua mãe. O tamanho do Haruki, quer dizer. Qual a gente que você comprou o seu celular? Eu comprei online. Deve ser em três salas aqui. Tá só abrindo aqui. O arco do tweet. É a primeira vez que eu tô aqui. Queria dar um sub, mas vamos fazer isso. Amigo, pra dar sub. Se você tiver Amazon Prime, você pode vincular a sua conta da Amazon, que é da Twitch. E daí... Dá meu celular aí, Pablo. Pra eu mostrar. Pouco que não sabe da sub. Tem um botãozinho aí, tipo roxinho, escrito subscribe. Sabia não? É chato. Vocês sabiam que dá pra dar sub de graça com a Amazon Prime? Aqui, gente. Olha. Esse botão roxo. Você clica. Aí vai aparecer, entendeu? As coisas pra você dar sub. Aí, deixa eu abrir uma live de outra pessoa, porque eu não posso dar na minha própria live. Ó, gente. Aqui, por exemplo. Dá uma olhada? Deixa eu ver. Aí. Você clica aqui em dar sub. Aí vai aparecer aqui, entendeu? Aí você pode... Você pode escolher. O sub que você quer dar, entendeu? É isso. É só clicar no botãozinho. E se você... Que fob, bicho? Quê? Lixo? Lixo? Não sei, gente. Ela faz tutorial do sub dela. Ó, tem um vídeo aqui também. No meu Instagram. Aqui tá. Tweet. Aí tem um vídeozinho lá que eu ensino como é que dá sub com o Amazon Prime pelo celular. Porque... No celular você não consegue dar sub e ir usando o Amazon Prime. Você não consegue vincular a conta do Amazon pelo aplicativo. Daí você tem que ir lá no... No outro negócio lá que eu esqueci o nome, gente. Ó, vou mostrar pra vocês meu tutorial cringe. É. Você não está assim, tutorialzinho. Você não vai começar se inscrevendo no Amazon Prime com o primeiro mês grátis. Depois, pelo navegador do celular, você entra na sua Twitch. Vai nas configurações do seu canal. Clica no Prime Gaming. E ali tem um botãozinho que te direciona pro site do Amazon Prime. Assim, você já clica nos três pontinhos e conecta direto ali, ó, com a conta da Twitch. Daí pra frente é muito fácil, meus amigos. É só você abrir o aplicativo. Posso falar o nome aqui, mas vocês sabem qual vai no canal da Prisa, que sou eu. E clica em dar o salto com o Prime. De graça. Tô correndo? Gostaram? É muito fácil, meus amigos. Você recebeu um boné de Prisolas. O quê? Da Thales. Uai, não apareceu aqui, ó. Ah, eu vi. Você fez som aqui. Doze pilas. Obrigada, Thales. Pabllo, se mexe, homem. Prisola. Vai lá falar com a mãe do Haru, se a gente pode pegar o carro emprestado, se a gente vai a pé. Ai, gente, é isso, você sabe. Vão lá no Instagram do Paulo e falam, vamos, Paulo, levanta do sofá. Não vai não, velho. Eu tô cheio de DM. Vai lá, vai lá, gente, bagunçar o DM dele. Então levanta. Então levanta do sofá. Mano. Como ameaçar. Se você não levantar em 3, 2, 1, o chat vai bagunçar o seu DM. Gente, vai lá no DM dele. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, pode ir lá. Quando tá a temperatura aí, nem sei, gente. Deixa eu ver. 31 graus. Com sensação de 32. Não, sensação de 36. Obrigada. Sara Marte, deu sub. Sara Marte. Gente, obrigado em filipino. É Salamat. É quase obrigado o seu nome. Obrigada, Sara. Obrigada, minha, pelo seu site. Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada pelo pré-mizinho. E você tá rindo? Obrigada. Vamos, Paulo, levanta. É, gente, ele não levanta, sabe? E você tá rindo? A vida? Se a vida é engraçada. Não tem cara espalhar? Paulo. O que, mano? Ai, meu Deus, eu acho que o papai não está engraçado. Se a vida é engraçada. Se a vida? Não tem cara espalhar. Ele não lê. Tô lendo agora. Tô lendo agora. Eu vou passar. Fala, Toró. Fala. Não passa. Desativa a notificação do céu. Tá vibrando muito, mulher. Isso aqui. Como assim? Ah. Como assim, gente? Mas tá desativado. Tá vibrando o quê? O que que tá vibrando, gente? Não tô nem lendo. Como consegue ficar? Vibrador. Mas sei lá, não tá vibrando, não. Que surto é esse? Tava vibrando antes. Uai. Aqui tá vibrando nada. Mas você não leu a mensagem na hora. Deixa eu ver. Pronto. 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 Fala, falou. Que não vai, gente. Não vai mais. Eu falei isso? Falou. Nossa, maravilha. Deixa eu ver, gente. O que que tem pra fazer aqui, hein? O que será que tem pra fazer nessa cidade, gente? Olá, 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 olá. O que fazer em Ota? Vou chamar Ota, nessa cidade. Gente, o nome da cidade é Otaku. Meu nome da cidade é literalmente Otaku. Tô passada. Eu tô passada. Tô passada. Só que fala Otaku. Gente, tô passada. Oi, Matheus. Como estamos? Oi, Matinha. Olá, olá, olá. Tô passada. Eu tô passada. Oi, no Oeste. É... Peraí, tá? Deixa eu sentir. Você tem a agonia disso, chat? Bom dia, bom dia, mais sangue. Bom dia, bom dia, mais sangue. Bom dia, bom dia, mais sangue. Eu bocejei também. Eu tô assim. Bocejando já, de sono. Ai, caralho. Como estamos? A Julita tá aqui, ô, Julita. Mangador de punçal, maiozila, morguei co... Vambora, Palom? Vambora? A câmera tá boa, não é, Chico? Nossa, tem uns parques d'água aqui, mano. Que dá pra gente ir. Kodomo no kuni. Oi, Vita. Como estamos? Gente, que vibe. Tudo nos lugares pra ir. Olha, podre, menino. Podre. Podre ali, menino. Deixa o Paulo aí, sem comida. Aí ele é príncipe. Oi, Vita, como estamos? Como tá o clima aí? Gente, ninguém tá ligando, literalmente. Os japoneses não ligam pras Olimpíadas. É um evento só pra gringos mesmo. Só pra gastarem dinheiro e, enfim, as corrupções, essas coisas. Porque ninguém liga aqui, real. Aqui não tem nenhuma vibe pra isso, sabe? Tanto que as pessoas estão trabalhando, por exemplo. No Brasil as pessoas estão de folga? Tipo, pra assistir os jogos? Porque eu lembro que na Copa, pelo menos no Brasil, tem uns dias que a gente fica de folga, não tem? Se eu for um governo do Brasil, é meio... Carabundo. Oi, gente. Cortei. Ajuda aqui? Oi, Ju. É, o que? Acho que Copa é só quando foi aqui no Brasil. Ah, só quando foi no Brasil que teve folga, né? Entendi. Cortei, gente. Cortei aqui? É, aqui não tem folga. Tá todo mundo trabalhando. Ninguém tá vendo o jogo, ninguém tá vendo nada. Então, não... Que isso, Beatriz? O meu povo não sabe, amiga. E as vezes o jogo tá pegando, obrigado demais. Na Copa, as escolas liberavam mais cedo nos Jogos do Brasil. Ai, que vibe! Aqui não tem essa vibe. Voltando, voltando. Mas as crianças estão de folga. Mas as crianças não vêem essas coisas, gente. É coisa de velho. Então, gente, hoje eu tô aqui na casa do Jogos, como vocês já bem sabem, né? E... Ou seja, né? ...na cidade do Brasil, cidade brasileira... Como chama essa cidade, Paulo? É Ota. Não, fala inteiro o nome dela. Otaxi. Não é Otaku? Não, Otaku é em Tóquio, né? Então... É Otaxi aqui, gente. Falei errado. É... Otaku é uma cidade de Tóquio. Nossa, tudo. Mas existe Otaku, isso que importa. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai passear. Ah, fala pro chat o que a gente vai fazer, porque você tá... A gente vai passear, gente. A Prisa tá me colocando na live dela, ó. Mas basicamente a gente vai passear. A gente vai tomar açaí. Não quero tomar açaí. Açaí é caro. Açaí é muito caro aqui. Eu quero churros. Eu quero churros. Eu quero churros. A gente pode comer churros. Pastel. Eu quero pastel, churros, calo de cana. Que mais, gente? Pastel. A Prisa quer tudo, velho. Pastel. Não, pastel eu não quero não, na real. Tem pastel lá, perto de onde a gente mora. Mas eu quero churros. Eu queria calo de cana. Será que tem aqui? Eu não gostava disso no Brasil. Eu não gostava de calo de cana. A gente já precisa que é tudo. Agora eu gosto. Só porque não tem mais. Vamos logo. Tem um porém. Apenas, chat. Não, é um porém que... É um porémzão, na real. É que... Nossa, ele enrola muito pra falar, né? Eu esqueci o porém. Nossa, eu não acredito, cara. Ele esqueceu o porém. Desculpa, gente. Como estamos? Você vai sair hoje quando sair com o carro. Exato. Exato. Como isso é possível? Como isso é possível? O carro é um grande porém. A gente precisa pegar a impressão da Fernanda Rarul. Daí a gente vai ver se... Dá. É que a gente sempre vende carro aqui. Só que dessa vez a gente veio sem. Pra economizar. Mas não é uma boa ideia você ir pro interior sem carro. E vem... Senão você não faz nada. Você não tem que alugar carro pra vir pra cá. Porque não tem lugar nenhum. A gente veio de carona. Daí a gente tá sem carro. Melhorou da cagadeira? Gente, hoje de manhã eu fiquei dois dias cagando morre. Vocês acreditam nisso? Gente, não era pra eu estar falando isso. Porque eu tenho visitas aqui. A Bita aqui hoje, entendeu? Olha, mas assim... Fiquei. Fiquei dois dias. Foi o Monster. Mano, certeza que foi o Monster. Certeza. Porque... Teve um dia que o meu pai do Rarul tava comentando comigo. É, então eu tomei Monster e passei mal e tal, né? Porque me deu cagadeira e eu caguei verde e tal. Aí, o que que aconteceu? É... Eu fui tomar Monster. Porque eu falei, ah, é verdade, Monster, né? Me deu vontade de tomar Monster. Aí eu tomei o Monster e... É... Acabou que me deu dor em fazer também. Eu nunca tinha sentido isso antes. Mas, basicamente, aquilo lá é pra... É pra jovens. Vamos sair. Meu anjo. Você quer sair? Samira. Pode usar o carro? Pode? A gente vai sair, chat. Vai sair, tá bom? Poison Kinder. Você... Você está aí pra algum lugar? Não, não. Deixa que ser a gente lá. Deve ser por causa da cafeína. Aquilo lá tem cafeína, né? É verdade. Mas você é jovem, Paulo. Eu acho que meu estômago não está mais tão jovem, entendeu? Caralho, eu cheguei e estava cantando doja. Estava cantando doja. Tia Mita. Pra cacete. Eu tô aguardando o Paulo parar de enrolar, gente. Quando ele parar de enrolar, a gente faz alguma coisa. A cafeína entre a bosta sai. Correto. Concordo. Tia Samira, humilde. Tia Samira, humilde. Parlo e Girl, bebe monster, cabelinho rosa. Amor, amigo. Paulo, qual o seu signo? Eu sou de peixes. Bem. Infelizmente. É cheiroso, né? Seu cheiro. Ele é velho e não pode beber essas coisas. Nath, você também tem a mesma idade que eu, tá? Nem vem que não tem. Por que, infelizmente? Porque, Ju, é meio trouxa, sabe? Galera de peixes. Basicamente. Por que trouxa? Porque é. É gado dos outros. De quem que sai gado, Paulo? É gado? Eu sou mais nova, sai fora. Nath, você é mais nova? Nem vem, Nath. Nem vem, velho. Vai logo, Paulo. Peixes e não andou na piscina. Que hipocrisia. Não fala de peixes, vou te dar ban. A Nath é de peixes também? Ela é gada dos outros? É trouxa, mas tudo bem, Paulo. Evita. Tudo pra mim. Velho, eu tenho 21. A Nath tem 21? E já tem problema com alcoolismo? Eu acho complicado isso aí, viu, Nath? Eu não xingue a Nath, que ela é ótima e ter processo. É verdade, a Nath faz essas coisas. Eu sou de peixe também, não sou trouxa. A Nath, por isso que ela tem problema com alcoolismo, ela é de peixe também. E tudo, Nath. O que é isso? Eu tô aparecendo em duas lives? É live da live agora? Gente, tem uma outra live ali rolando, olha. Vou abaixar aqui, porque a live é de baixo calibre. Bom dia, Paulo. Como está seu dia? Estamos bem, e você? Quem foi que falou isso? Vamos. Por que não? Desculpa, é minha botão. Larissa, fez quatro meses. Larissa! Ô, Prisa, vai lá chamar o Haruki, que a gente vai. Ai, Larissa, obrigada pelos quatro meses. Seja bem-vinda de volta, amiga. Cadê o Haruki? Vocês viram o Haruki? Vou deixar o Haruki. Haruki lindo. Ai, que paço do Larissa. Au, vamos. Ai, vamos. Pra onde? Eu não sei. A gente só vai sair. Agora, pra onde exatamente, é uma questão. Quem vai dirigir? O Paulo. O Paulo é dirigidor dessa casa? Tem que ser rolê. Gente, cadê o Sandro? Vocês viram um só. Vim? Apenas. Gente, esses homens dessa casa enrola muito, sabe? Não. Tô vendo o PC, tó, ó. Ó o seu MBC, é amigo. É o meu coração. Obrigada. A Namã mudeu o sub. Obrigada pela sub, Ana 1 Bora de sub Ah, Ana 1 Você demorou muito pra se acostumar com os horários aí, não? Obrigada Obrigada Obrigada, amiga, pela sub A gente se bater mais Dois subs, a gente sai, então Dois subs Aí a gente sai A mãe do Haru deve estar de saco cheio de vocês Quem disse? Ela que chamou a gente pra vir aqui Quando a gente vai embora, ela fala Ela não fica A gente fala, tá bom, vamos por aqui Vocês não estão na casa do Haru Não, a gente tá numa casa que a gente invadiu Mas tem que ter essa live aqui Vamos lá, chateira Cadê os subs? Gente, eu sou desempregado Você já vai falar pra vocês que eu sou desempregado Educação, que engolação é, gente? É assim Com esses dois, entendeu? Nada acontece Se você não ficar falando Vamos Anda, vamos fazer alguma coisa Não faz Eu vou via deita e dorme ainda o dia inteiro Com 20 subs a gente sai Eles disseram Ai, gente É que assim, sabe? Vamos sair ali, ó Na porta O Paulo demora muito Ele enrola Boa noite, Paulo Lembra de mim Oi, Ryan Reynolds Ainda não foram pra rua? Oi, Ryan Reynolds Do nada Ele é dessa de fazer live, gente É isso Agora ele vai ficar enrolando O pastel Gente, a coisa... Fiz é a única que trabalha O que que eu falei pra vocês na live de ontem? Na live de ontem não Nos stories de ontem, gente Falei assim Eu não vou abrir live Porém, hoje de noite eu abro live Não foi? Foi ou não foi? Não me interessa, Paulo? Não me interessa, Paulo Falou mesmo, não falei Vamos Oi, Paulão, como estamos? Oi, Ryan Reynolds Como estamos? Gente, eu vou chutar ele Que merda batida Merda batida, merda batida Nada de me socar, por isso Ele tá doendo Então vamos Live surpresa é Não é live surpresa Você já sabia Parece o Chucky, não parece? Vamos lá O tamanho do Chucky Vamos Brisa, mais dois subs Ai, ele tá pedindo subs, gente Alguém dá subs pra ele Vai, pra ele sair de casa Dois subs e a gente vai A Brisa é paulofóbica Ela é, Júlia Não acredito, sabe? Eu não acredito Igualzinho Deixa o Paulo aí, Brisa Gente, sabe por que não dá Se eu estivesse em Tóquio Eu deixava o Paulo aqui Eu ia, entendeu? Só que aqui Você precisa de carro E eu não sei dirigir Só que tem carta aqui É o Paulo O Paulo é raro Eu não tenho E aqui, vocês viram na live de ontem Eu saí pra dar um rolê no bairro Não tem nada nesse bairro Tipo, no interior, no geral Não tem nada Então não dá pra andar Sem carro no interior Tanto que ninguém anda na rua Todo mundo só anda de carro No interior Porque literalmente Você vai chegar em lugar nenhum Se você andar a pé Ô, Prisa Bora fazer um squat screen aí Não, eu não tô interessada não Mods, manda um convite de squat screen ali Pra Prisa Sua plantação de arroz Sim Isso é Japão de verdade Japão de verdade Já tá em squat Já tá, nossa Toró é ligeira Deixa eu dar dois subs ali pro Paulo E logo Você acha que eu tava falando Com a SarmBang Ah, entendi Eu jurei que a Toró tava fragmentada Mas eu tenho que discutir O quê? Paulo, eu te dou mais subs Se você ficar de quatro E imitar um cachorro Vai, Paulo Ciuminha Gente, que isso Você não viu que tá na minha mão Espretei, você não sabe Obrigada A Luciana Como estamos? Obrigada pelos subs, Priteci Obrigada Gente, cadê os subs? Gente, que estranho É tipo Cadê os meus subs? Lindo Se eu sair Mais dois subs eu saio Na moral Que isso Quem foi que deu? Melzinho Obrigado por um subs, amiga Mais um subs ele sai, gente Ele levanta do... Só dá pelo subs Feliz aniversário para o Harry Potter Pronto Batemos Obrigada Deixando a água Pelo sangue Pronto, vamos Cadê o Haru? Ah, mano Só vai, Paulo Levanta aí Mano, você quer que a gente saia assim? O Haru é isso? É, o Haru não vai mais Tchau, Haru Vai lá chamar o Haru Eu já fui Agora eu só vejo Onde ele tá Não sei E você foi chamar ele? Quando eu fui chamar ele Ele tava no quarto dos pés dele Vamos lá Vamos chamar o Haru Eu vou esfaquear alguém, chat? Eu vou ser obrigada Vamos chamar o Haru Haru? Oi Cadê o Haru? Tá cagando O Haru tá cagando Já cagou Sabe que você ficou com a merda Você ficou com a mão roida, né? Sabe aquele tio que fica no banheiro com o jornal assim E aí fica tipo duas horas no jornal no banheiro? É o Paulo e o Haru Eu não Só que em vez do jornal eles ficam no Instagram Duas horas com o cuzão sentado lá no banheiro Eu fechei meu cu agora Ai, obrigada por ter fechado o seu amigo Não, se a Prisa você é paciente Eu já tinha surtado Gente É isso A Prisa é paciente, viu, chat? Eu sou paciente? Sou super paciente Eu sou super paciente Gente, eu não sei como é que é a chuta de pé do Haru Não Mentira Gente, não pode Não coloca pressionado Se não o cocô não der Poxa, homens Mas depois falam que as mulheres que enrolam Nath Nath, não é verdade Quando que eu enrolei? Se tem alguma vez que eu enrolei Eu não enrolo, gente Quando é pra sair de casa Eu me arrumo e eu saio O Paulo que enrola e fala que eu enrolo Que palhaçada é essa? Você é uma web namoro? Eu sou contra Quero descrever todos que tem uma web namoro Claro, eu acho que ele é bonito Depende desses caras Depende desses caras pra fazer com que eu mudo Como assim, Duende Verde? Que isso Gabi, que vergonha Obrigado, Gabi Na irmã também fica com o vaso mexendo no celular É, gente, a hemorróida vem A hemorróida vem Nem o fundo Né, Gabi? Eu podia arrumar meu leio, né? Ai, eu tô só aguardando, gente Gente, para a irmã não Verdade, o Paulo enrola mesmo Falta de respeito com a gente Não é, Gabi? Eu enrolo? Você enrola, Paulo Prisa, eu... Mano, ele é muito cínico Ele é muito cínico A gente demora mais de quatro horas Eu não aguento com a pessoa cínica dessa Demora É muito cínico Gente, eu enrolo Você tá fazendo live com o iPhone? Você tá fazendo live com o iPhone? Então usa esse alongador ali Porque o meu eu só consigo usar esse daí Se você usar a bateria eu vou ficar sem Então, lindona Só que não tem cabo, né? Não sei Cadê o cabo verde? Sei lá Do BTS Mas enrola que a brisa não tem Ai, gente, para Você fica mentindo Gente, o charge do Paulo é muito mentiroso Eles são muito fake news Eles ficam inventando coisa de mim Coisa do Haru Não sabe Muito mais Eu vou dar um solo em todos eles Vou dar Block Dá uma bicuda no Paulo, por favor É horrível o defender de macho Sim, é horrível, gente Tirem cartas de motorista Assim, eu não tiro cartas de motorista Porque eu nunca preciso de carro, entendeu? E é muito caro aqui no Japão Muito caro Aqui custa Quatro mil dólares Para tirar uma carta de motorista Para vocês terem noção Obrigada, Paulinho Obrigada pelo sobre Obrigada pelo sobre Você tirou? Não Ué, por que não foi? Gente, vem na hora Foi de me dar um palo Eu acho que você tirou a carta no Brasil Aí você transfere pro Japão Porque é muito Sai muito mais barato Aqui é absurdo de caro E é muito difícil tirar a carta aqui Tipo, todo mundo que eu conheço que tirou Eles falam que eles pegam muito no pé Eles são muito perfeccionistas Então tipo, é muito mais difícil que no Brasil de você ser aceito Para tirar a sua carta Já chutou o pau hoje? Não Já chutou o pau hoje? É uma boa, né? Não é para procurar a foto de mim O chatíssimo dirigente Eu vou lá fora esperar vocês Tirei umas fotos sobridas hoje, né? Nossa, Samira Eu vou usar isso Eu quero ver, por favor Ai, só ficou Meu Deus, que sal Oi, Bibi Hoje não tem live, Mariuda Hoje não tem live Ninguém quer fazer live, né, Bibi? Hoje ninguém tá afim de live com a vovó Só a Bibi, né, Bibi? Quer fazer live com a vovó, Bibi? Pronto, gente, saímos Gostaram? Tamo fora de casa Estão esperando eles Mas o Raro e o Paulo enrola, meu Deus Eu também não sei Eles só querem sair Eu acho que a gente vai em algum lugar brasileiro Vou ficar aqui olhando, ó Eles estão lá dentro, o chat Estão enxergando? Oi? Oi, Bibi Oi, Bibi Oi, Bibi Oi, Bibi Oi, Bibi Não vão sair Eu tenho dez gatos Só me vem você na cabeça Tem dez gatos Gente do céu Pelo amor de Cristo Nossa, não tá dando pra abrir o olho Aqui fora de tanto sol que tá? Mulher encarando na ginói Mulher encarando na ginói Que mulher? Mulher encarando na ginói Ah, era eu Meu Deus, as abelhas Meia? Gente, as abelhas voltaram Filha Ai, a gente tem tônica Ai, desculpa Oiê Já fazem oitenta e quatro anos Oi Seu fone? Filho Porque o que eu faleceu Vou te carregar um preto É um cortinho Ai, tá aqui É, peraí Vou pegar o seu mais comprido Vou pegar meu fone, gente Vou confundir com o fone do Haru Vamos? O Haru tá pronto? Ah Obrigada Obrigada, Eduardo Ai, meu Deus Nossa, será que vai cair? Vai cair Deixa eu guardar meu fio aqui, gente Eles vão no médico Vamos no médico Oi? Injeção? Vamos tomar injeção? Quem é esse bebê? É o... A sobrinha do Haru Paula e o Haru cancelados Cadê o Paulo? Gente do céu Cada hora é só minha Mostra ela Não pode mostrar, gente Vocês vão almoçar no lugar? Ai, acho que sim Pegou a carteira? Pegou só a sua? Ué Mas tem dinheiro aí? Não adianta pegar a carteira sem dinheiro Não, meu zaca Foi, né? Pega a minha, caralho É que aqui tá a minha... Minha CNH, bicho Tá Bota no seu bolso Aqui não cabe Oh, meu Deus Tô esperando ele, gente Eu pegaria... Pagaria 1.700 Paga então, meu Deus Pode pagar A gente aceita Pode sim Só não pode deixar a criança sozinha na live Mas eu não quero mostrar, né, gente Também Dá licença Paga o bike na rua e bora Eu acho que eu vou roubar, gente 1.200, 3.200 anos depois O Paulo ameaçou no chat dele, gente Eu só ouvi ele mandando uma ameaça lá Tipo, um sabe aqui em cima, se não Porque, gente, que isso Ele tá ameaçando Esse é o streamer que vocês seguem Vamos dar um follow Vamos Olha É isso Já era pra vocês estarem na metade do caminho Não era, não Gente Eu vou mostrar a rua pra vocês de novo Vamos lá Nossa, eu vou ficar... Olha Vou perder minha visão aqui nesse sol Vou mostrar pra vocês Essa é a rua, gente Tem um total de nada aqui Tem nada pra lá E tem nada pra cá Você pode andar o quanto você quer E tem nada pra cá E tem nada pra cá